Um acidente de trânsito foi registrado aqui nas proximidades do tiro de guerra no município de Joara, para ser mais exato, aqui na avenida Antares, no entroncamento com a rua Inácio Luiz do Nascimento, nessa localidade. O fato aconteceu na tarde de ontem, domingo, dia 26 de junho. E segundo as informações repassadas até a nossa equipe de reportagem, o acidente envolveu dois veículos. Um Onix, que era conduzido por uma mulher, e uma Hilux, que vinha sendo conduzida por um homem. Em determinado momento, quando houve esse albarroamento, houve aí uma certa discussão. E diante dos fatos, a mulher que conduzia o Onix acabou saindo. E quando os policiais estiveram no local, atendendo essa ocorrência, Ela disse que saiu do local porque estava bastante preocupada, estava com medo da atitude do homem, porque ele estava em visível estado de embriaguez e com os nervos bastante alterados, segundo aí essa mulher informou aos policiais. Diante dos fatos, foi realizado aí o teste do bafômetro desse indivíduo, E foi constatado um teor alcoólico de 0,97 miligramas por litro. E na mulher, foi feito também o exame do bafômetro e constatou-se 0,27 miligramas por litro. Diante dos fatos, foi perguntado se ambos tinham carteira de habilitação. E tanto o condutor dessa caminhonete Hilux, como a condutora do Onix, Ambos não tinham a carteira nacional de habilitação. Então esse acidente de trânsito acontecendo aqui na Avenida Antares, No entroncamento com a rua Inácio Luiz, no último domingo, E possivelmente aí, em virtude de ambos estarem alcoolizados, Conforme foi constatado nos testes realizados, Ambos estavam com o nível de álcool acima do permitido.